Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você do Mi 9T Pro. Meu Deus, até engagejei. É, não vou parar esse vídeo não, que eu não quero editar esse vídeo. Dá muito trabalho, galera, ficar editando o vídeo, dá muito trabalho. A galera me pergunta se o Mi 9T Pro é bom. Acertei agora. E galera, eu acho muito top, acho um aparelho muito bacana, se ele cabe no seu orçamento, cara, pode ir sem medo, tá? Ele é um dos melhores no segmento, tem excelente qualidade de câmera pra filmar e pra fazer fotografia. Tanto na câmera traseira como na câmera frontal, as duas são muito boas. Você tem uma bateria que, no meu caso, o mAh, eu consigo utilizar o dia todo sem problema nenhum. Você tem um armazenamento muito bom, bastante espaço. É um smartphone que dá pra você jogar, dá pra você trabalhar, vai acessar todas as redes sociais que você precisa. Vai acessar aí tudo o que você precisa com bastante tranquilidade. É um smartphone que tem muitas avaliações positivas, além de ser muito bonito também, bem robusto, assim. Então, é uma construção muito boa. Então, nesse vídeo aqui eu não vou entrar na parte técnica, porque eu sempre faço uma pesquisa, tento achar aí o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência aqui na descrição. Foi exatamente isso que eu fiz com esse modelo, então basta você clicar aí no primeiro link abaixo. Confere a ficha técnica dele, confere todas as informações. Se você tiver dúvidas sobre alguma tecnologia, se você não sabe fazer alguma comparação, alguma coisa assim, tem alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo desse vídeo, que eu pego e respondo você, tá? Respondo várias pessoas aqui no canal, sempre respondo, então é muito tranquilo, tá bom? Mas eu acho que vale super, super a pena, assim. É um smartphone que vem fazendo sucesso, a galera vem curtindo bastante, ele tem avaliações muito grandes, e a galera tá me perguntando bastante o que você acha que vale a pena ou não vale, então eu decidi gravar esse vídeo pra poder falar um pouquinho mais pra vocês, pra que vocês pudessem conhecer um pouco mais sobre esse modelo. E eu acho ele, assim, fantástico, esse é um ponto muito bacana, tá? O link tá aí na descrição, se você adquirir o seu, volta, comenta com a gente, dá a sua opinião sobre ele também. A opinião de vocês aí é super importante, até pra ajudar mais pessoas que estão chegando aqui no canal, então utilize os comentários. Se você já tem esse modelo também, opina aqui embaixo, fala assim, cara, eu pegaria assim, eu tenho, eu gosto e eu indicaria, ou se você não curte, fala o porquê você não curte. Mas na verdade eu nem vi avaliação negativa sobre esse modelo, porque ele é tão acessível pela tecnologia que tem, galera. Na minha opinião, assim, a Xiaomi arrebentou mesmo, vale cada centavo. Turma, é isso, o vídeo é bem curtinho hoje, tá? Gostaria de pedir o seu like, também gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho, ativa o sininho pra você receber notificação se sair vídeo novo. Mas acho ele muito top, não é à toa, porque a galera tá perguntando tanto, porque tá fazendo muito sucesso, tá chamando bastante atenção, e está chamando atenção pela qualidade, isso é um ponto muito legal. E assim, ó, super desce, acho que você vai curtir muito também, tá bom? Não teria dúvidas, é um baita de um smartphone. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, porque quem sabe aí você não ganha de presente esse smartphone de alguém que gosta muito de você. Várias pessoas já me relataram muito sucesso ao compartilharem os vídeos do canal, e sempre que você compartilha, você também ajuda o canal a crescer, tá bom? Muito obrigado, o link tá aí na descrição, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!